Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos hoje para rezar o terço na nossa quaresma. Você sabe, nós estamos na quaresma em preparação para a Páscoa. Tenho certeza de que você está fazendo jejum, de que você está fazendo abstinência. Por exemplo, você parou de comer aquele chocolate, tomar cerveja, não é isso? Não é a hora disso na quaresma, não é verdade? Tenho certeza que você está dando esmola aos pobres, fazendo caridade, tudo aquilo que a Santa Igreja Católica nos manda fazer durante a quaresma e, claro, a oração. E aí, na oração, nós temos a nossa oração pessoal, que nós fazemos todos os dias, nós e Deus, ali, aquela intimidade. Eu sei que você faz pela manhã e pela noite, pelo menos, não é isso? E essa oração que nós estamos fazendo aqui no domingo, uma oração coletiva, o terço. Nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, diante do nosso Pai Celestial, para rezarmos todos juntos o Santo Terço. E já que falamos nisso, espero que você esteja bem, esteja aí já com o seu terço na mão. Estou com o meu aqui. E vamos dar início a essa oração poderosa, que é o Santo Terço. Nessa oração, nós vamos colocar aí suas dificuldades, as suas tristezas. Também agradecer por estarmos vivos, lutando, por termos as nossas famílias, por você estar aí, vivo, com saúde, lutando agora, rezando, intercedendo como intercessor e intercessora. Isso é importante. Olha que bonito. E rezando juntos os irmãos. A nossa oração tem muito mais força, porque nós somos muitos rezando. Que beleza. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e familiares. Não esquece, se você gosta do terço, de deixar um like aqui para mim, aqui embaixo. Tem que clicar nessa mãozinha, que diz um gostei. Me dá um gostei aí, tá bom? Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos com as nossas aulas, seja membro, então você pode clicar aí na tela do seu celular, seja membro, ou então na aba comunidade do meu canal, tem lá o link. Ou então aqui embaixo, vou deixar o link da inscrição para o clube de membros aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Agradeço a presença de todos. Vamos lá, já está todo mundo aí reunido. E vamos começar, como sempre. Começamos com o sinal da cruz. Estamos reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso em honra Santíssima Trindade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos concentrar agora na figura do anjo da guarda. Você, eu, todo mundo tem um anjo da guarda. E o anjo da guarda gosta muito de rezar com o seu protegido, que no caso é você. Então, nesse momento, chame o seu anjo da guarda para junto, para fazer essa oração com você, para especialmente interceder por você. Seja bem direto, bem direta, seja claro, simplesmente peça que o anjo esteja aí ao seu lado agora, nesse momento de oração. Queridos anjos, da guarda que estão aqui neste momento conosco, com seus protegidos, obrigado pela presença, obrigado pela intercessão por todos nós, que essa oração seja uma oração de poder, e que todos nós agora sintamos a sua presença. Diga a ele, quero sentir a sua presença, essa luz que brilha intensa, no meu caso aqui, verde, da cor das folhas, das árvores, muito intensa, brilhando, brilhando. Qual é a luz que brilha sobre você nesse momento? Mesmo de olhos fechados, é possível ver com clareza a cor intensa, bonita, que traz uma paz enorme, que traz uma segurança. segurança. Veja como você se sente mais protegido, essa é a presença do seu anjo da guarda. Que bonito. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina, amém. Queremos invocar também, neste momento, o general da milícia celeste e todos os seus anjos guerreiros, anjos combatentes, para que eles todos estejam ao nosso lado agora, nos protegendo, nos guardando, guardando as nossas casas, guardando as nossas famílias, guardando os nossos bens materiais e imateriais, derrubando os ataques do maligno sobre nós. Agora, segura aí na sua mente a imagem de São Miguel, aquela que você quiser que ele tenha. Ele entende que você está chamando por ele, porque é assim que você pensa que ele é ou que você o conhece. Nesse momento, uma luz avermelhada, alaranjada, se faz aqui presente, sendo o sinal da presença de São Miguel e dos seus anjos guerreiros e vai impregnando as paredes da minha casa, do meu lar, a mesma coisa acontece com você aí onde você está. Feche os olhos e veja. Perceba como dá para identificar claramente, mesmo de olhos fechados, essa coloração, essa intensidade, esse brilho do arcanjo Miguel. São Miguel e o arcanjo defendem-nos no combate, cobrindo-os com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que beleza, estamos reunidos em oração, mistérios dolorosos hoje, tá bom? Quem está presente hoje aqui comigo é São Jerônimo. São Jerônimo está aqui, à minha frente aqui, para a direita aqui na minha frente. Nossa Senhora está também presente, ela está com a coloração parecida com a minha, só que a dela brilha com mais intensidade, né? Parece que dá um outro enfoque à cor, a cor parece até mudar um pouquinho para mais clara, mais escura, enquanto brilha, mas ela está vestida da mesma forma que eu aqui, de roxo, porque nós estamos em tempo de sacrifício, penitência, oração, caridade, tudo isso que vocês sabem que faz parte da quaresma. E no primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Muito bem. Vamos fazer a nossa primeira entrega, vamos entregar as nossas dores nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche aí os seus olhos. O que dói no seu coração? O que dói em você nesse momento? quais são as suas preocupações, os seus medos? Diante dessa situação que nós vivemos no mundo, eu vejo muitas mensagens aqui para mim nas redes sociais, as pessoas, algumas pessoas em desespero, depressão, dor, problemas na família, no casamento, problemas financeiros. Se você tem qualquer dessas situações agora, entregue nas mãos da Virgem Maria. Ela que está aqui e está aí porque ela não tem as limitações que nós temos. A Virgem Maria está em vários lugares ao mesmo tempo. Ela tem essa prerrogativa e confie ele está na sua casa. Por exemplo, se você sente nesse momento um odor de rosas, um cheiro gostoso ao seu redor, é a presença dela, é o perfume de Maria. Sinta a presença dela, aproveite a presença dela e faça a sua entrega, peça a intercessão da sua Mãe Santíssima. Mãezinha, estamos com todas essas questões nas nossas vidas. Precisamos da libertação desses problemas, dessas dores, desses medos. Precisamos sentir o seu toque materno agora o seu carinho, a sua presença de amor, nos consolando, nos acariciando com essa mão tão suave, de mãe amorosa, que nos acolhe do jeito que nós somos. Isso é o mais bonito. A senhora compreende a nossa humanidade, a senhora compreende as nossas faltas e nos dá a mão para que nós permaneçamos caminhando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos querubins, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das virtudes, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das potestades. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos principados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos anjos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa Ave Maria, essa rosa mística, nós entregamos em honra dos nossos anjos da guarda, para que os nossos anjos da guarda permaneçam ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, intercedendo junto ao Pai Celestial por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai ao Santo Padre, o Papa Francisco, toda a Igreja, especialmente aos nossos bispos diocesanos. Amém. Nesse segundo mistério, vamos cantar. aqui é uma posição melhor para mim, né? Aqui está bom. Muita gente aí se queixando das coisas que acontecem nas suas vidas. E muita gente dizendo que é assim, a minha vida não tem solução, a minha vida não tem solução. Nossa, quantas mensagens eu recebi essa semana aí nas redes sociais. Uma tristeza, né? Muita gente jovem, sem esperança, sem saber o que fazer da vida, muita gente desiludida por conta dos seus matrimônios que não dão certo. Há um volume muito grande dos matrimônios desfeitos nesse momento, coisa impressionante. Enfim, se você pensa que não há solução, tem solução. Ouve aí. Essa música é muito bonita. poder de Deus em minha vida foi mais uma prova de amor por mim. Em Jesus, o seu amor é grande e capaz de transformar qualquer rocha no seu coração. Se a sua vida está vazia, se a sua vida está vazia, ele a encherá. Deus é a solução para ti te dá motivos para viver tu que andas sem motivos para viver Deus quer te dar a salvação a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, seu perdão. Deus quer te dar a salvação, a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, porque somente ele é a solução. Entenderam? Somente ele é a solução. ele é a verdadeira solução. Se você está com Deus, deixa que ele age na sua vida. Tem confiança, tem fé. As coisas se renovam, se transformam na sua vida de verdade. Somente ele é a solução, poder de Deus na sua vida. Poder de Deus na sua vida. É mais uma prova de amor por ti. Jesus, o seu amor é grande e capaz de transformar qualquer rocha em seu coração. Se a sua vida está vazia, se a sua vida está vazia, ele a encherá. Deus é a solução para ti, te dá motivos para viver, tu que andas sem motivos para viver. Deus quer te dar a salvação, a salvação. Deus quer te dar o seu perdão, o seu perdão. Deus quer te dar a salvação, porque somente nele há solução. porque somente nele há solução, somente ele é a solução. Abre aqui uma palavra para gente. somente ele é a solução. É a solução definitiva, a solução de verdade nas nossas vidas. Muito bem, abri aqui uma palavra, o que é isso? É o Eclesiástico, capítulo 14, versículo 3. Olha aí, vamos ver o que Deus tem para nós. Pai nosso que estás, estamos no segundo mistério, a flagelação do Senhor. flagelação. E aí eu abri aqui no Eclesiástico, capítulo 14, a partir do versículo 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A riqueza não convém para o homem mesquinho, nem grandes bens para o homem invejoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem se priva para acumular, ajunta para os outros. Serão os outros que desfrutarão dos seus bens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem é mal para si mesmo, com quem será bom? Não aproveita nem mesmo seus próprios bens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua voz entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ninguém é pior do que aquele que maltrata a si mesmo. Essa é a recompensa de sua própria maldade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se faz o bem é por distração, mas no fim mostrará a sua maldade. Mal é o homem de olhar invejoso, que vira o rosto e despreza a vida dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O avarento não se satisfaz com uma parte apenas, pois a avidez insana resseca-lhe a alma. O avarento é cioso do seu pão e mesquinho em sua própria mesa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu filho, trate-se bem na medida do possível e apresente ao Senhor as ofertas que deve a ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, a morte não tarda e você não sabe a que horas ela vai chegar. Antes de morrer, faça o bem ao seu amigo e reparta com ele conforme o que você possui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não se prive de um dia feliz, nem deixe escapar um desejo legítimo. Por acaso, você não vai deixar para os outros o fruto de suas fadigas e não vai ficar para os herdeiros o fruto de seus sacrifícios? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê e receba, e divirta-se, porque no mundo dos mortos não existe alegria. Todo corpo envelhece, como roupa, porque a morte é uma lei eterna. As folhas verdes em árvores frondosas caem ou brotam. O mesmo acontece com as gerações humanas. Uns morrem, outros nascem. Toda obra perecível desaparece, e aquele que a fez irá com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. 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 Vamos ao terceiro mistério, a coroação de espinhos do Senhor. Nesse mistério eu quero entregar nas mãos do Senhor Espírito Santo as nossas dificuldades e pedir ao Senhor que nos batize com seu Espírito, nos cure, nos liberte, nos transforme com seu Espírito Santo. batiza-me, batiza-me, com teu Espírito Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Batiza-me, batiza-me, Senhor E deixa-me sentir Teu fogo de amor Aqui no coração, Senhor Deixa-me sentir Seu fogo de amor Aqui no coração, Senhor Cura-me, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito Pede a Ele Cura-me, Senhor, com Teu Espírito Cura-me, Cura-me, Senhor, com Teu Espírito Cura-me, Cura-me, Senhor E deixa-me sentir Teu fogo de amor Cura-me, 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 Senhor, com Teu Espírito Cura-me, 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 Senhor, com Teu Espírito Cura-me, 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 Cura- Senhor, deixa-me sentir o Teu fogo de amor, libertar meu coração, Senhor. Senhor Espírito Santo, pedimos a Tua presença em nossos lares. Senhor Espírito Santo, toca cada um agora com o Teu fogo. Aquece os corações, aquece o peito de cada um. Senhor, que o Teu fogo se faça presente. Esquenta, Senhor, aquece, queima, Senhor. Que essa brasa do Espírito seja colocada agora dentro do nosso peito, queimando, iluminando, transformando, jogando para fora tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Tudo aquilo que não Te pertence, tudo aquilo que não nos pertence. Queima, Senhor, toda impureza. Queima, Senhor, todo medo. Queima, Senhor, toda falta de fé. Queima, Senhor. Aquece as nossas faces, as nossas mentes. Transforma os nossos pensamentos, que agora sejam pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, pensamentos de amor. A alegria do Senhor dentro de nós. Amar somente a Ti, Senhor. 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 Servir somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar E não olhar atrás Terceiro mistério é a coroação de espinhos do Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Jerônimo está dizendo para Rosileia Que é de Manaus Não se desespere pela perda do ente querido Ele está bem É pessoa de muita oração Homem bom Se preocupe agora com a sua vida Reorganize E proteja aqueles que precisam Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo para Jean Cabreiras Que é de São Paulo O momento da abundância passou E você não fez nada de proveitoso com ele Agora é o momento da seca, do deserto E o deserto se estenderá por alguns anos É hora de você se adaptar E Deus espera de você A adaptação e a coragem Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Jerônimo está falando para Adriana Dornelas Não deixe-se abater pelas derrotas Pela falta de entendimento no seu lar Faz parte da vida do teste É preciso que você dê o exemplo É preciso que você inicie a paz com os seus gestos Não aceite provocação E as coisas vão se assentar Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo para Geucimar Que é de Salvador Está dizendo Tenha paciência Acabou de acontecer E o fato de você se ver sozinho E sem as condições financeiras Não é uma novidade Já aconteceu há três anos atrás E você soube dar a volta por cima Nesse momento Você deve realmente colocar a sua cabeça no lugar Não tomar nenhuma atitude precipitada E esperar Esperar porque haverá um momento adequado para agir E isso se dará no próximo mês Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Jerônimo fala para Lucimara Que é de Belo Horizonte Está dizendo Você se sente sozinha Mas evita qualquer tipo de relacionamento De contato mais profundo Por desconfiança do próximo Por traumas da sua infância Você desconfia profundamente de todos E não se deixa amar E aí está o problema É preciso transformar essa desconfiança E acreditar que as pessoas Podem lhe trazer experiências boas E aí sim Você se livrará Desse sentimento de solidão Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo Para Ana Luísa Que é de São Paulo Capital Está dizendo Tirar a vida A própria vida Não é Não é a solução Não te livrará Do sofrimento e das dores Pois elas acompanharão a sua alma A solução é enfrentar Com calma Se no momento você não consegue Raciocinar a saída Fique quieta Procure estar diante do Senhor Um simples exercício de silêncio Diante do Senhor Coloque o seu crucifixo Na estante que tem em frente a sua cama E deixe que ele te ilumine Olhe para ele em silêncio Se quiser chorar Chore E aí diga a ele simplesmente Que você sofre E que espera A sua ajuda E ela virá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo está falando Para a mãe Do menino De sete anos de idade Chamado Peter Que está no interior De São Paulo A mãe levou O menino Para a casa de parentes Deixou lá E voltou Na intenção De tirar sua própria vida São Jerônimo está dizendo Para você Este ato Não agrada a Deus E traz consequências Terríveis Tanto para você Quanto para os que ficam Se você realmente Os ama Como diz Repense o seu agir Para não machucá-los Mais do que já estão Saiba que enquanto A sua vida está Com você Você pode mudar As coisas Derrotas Todos nós Temos Todo mundo Tem O mundo inteiro Está cheio de derrotas Mas o correto É tomar a atitude Que Jesus tomou Caiu Levanta E prossegue Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo São Jerônimo está falando Para um homem chamado Roberto Carlos Que é do interior Do Paraná E que pensa Em dar uma punição Severa A sua esposa Que ele pensa Que está O está traindo São Jerônimo São Jerônimo São Jerônimo está dizendo Para você O seguinte Ela não está traindo Ela se afastou Por medo Porque você tem Um transtorno bipolar Sério Se recusa A se tratar Está extremamente Agressivo E violento Com todos E ela teme Pela vida dela E pela vida do filho É mais do que Hora de você Se tratar Para ter a sua família De volta Porque ainda Há tempo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Jéssica Torres Que é do norte Do Brasil Está dizendo Você deve ter Mais cuidado Com as coisas Que você fala Pois em poucos meses Você conseguiu Ferir aquele Que te ama Conseguiu ferir Os seus pais E alguns amigos Você fala Sem pensar E age Sem pensar E o seu anjo Da guarda Está muito preocupado Você sente A presença dele Mas não acolhe A inspiração Que ele te traz É a hora De mudar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Tilma 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 é de Aracaju Está lhe dizendo O seguinte Não tenha medo Não tenha medo Porque a doença Não evoluiu É operável O tumor Ele será extraído No próximo mês E você ficará bem Não pense Coisas negativas Coisas das quais Você nem sequer Tem conhecimento Aprenda a manter A sua calma E o seu pensamento No Senhor Seu Deus Ele tem Harmonia e paz Para você E deixe-se conduzir Tudo sairá bem Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é Suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quarto mistério Contemplamos O Senhor Caminhando com a sua cruz Em direção ao Calvário O Senhor Com todo o seu esforço Queremos entregar Senhor as nossas cruzes Feche seus olhos Entregue agora Sua cruz Ou suas cruzes Ao Senhor Jesus Para que ele transforme Te ajude E te dê a vitória Senhor recebe as nossas cruzes Carrega conosco Transforma as cruzes Em vitória Amém Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Jerônimo Está dizendo para Paula Paula Cerqueira Tenha paciência na criação Desses meninos Pois serão de grande valia Para toda a sua família As dificuldades que eles apresentam agora São por conta Do coração O coração deles que está quebrado Pela relação quebrada Que esteve a encargo de você E daquele que partiu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo Para Vinícius Que é Da zona leste De São Paulo É um homem jovem 28 anos Pare de invejar Aquilo que o outro tem Até aqui Você não conseguiu Construir nada Porque ao invés De prestar atenção Nos seus talentos Naquilo que você pode fazer Você perde seu tempo Tentando imitar ao outro Corrigir ao outro Supostamente Porque você não tem O conhecimento Da situação do outro Para corrigi-lo E também Por excesso De inveja Este é o tempo Da mudança Procure-se policiar E mudar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo Para Saulo Carli Está dizendo Olha O momento realmente Em que você se encontra Na sua cama Com todas as dificuldades De saúde E você tem A sensação De que poderia Ter feito mais E de fato Poderia E você tem A sensação De que não Fez as pazes Com todos E é verdade Isso faltou E agora Bate um certo Desespero Pois o momento Se aproxima E você sabe Deus está lhe dizendo Que esse é o momento De pedir perdão De chamar Algum sacerdote Para a confissão De tomar A unção Dos enfermos E de chamar As pessoas A quem você Ofendeu E a quem você Injustiçou Para lhes pedir Perdão E fazer as pazes Para esses atos Ainda resta tempo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Ana Carla Que é do Rio de Janeiro Capital Você Que mora Próximo ao Jardim Botânico Que tem uma residência Bonita Fica sentada No seu quarto Pensando Nas suas tristezas Na sua depressão Enquanto milhares Passam fome Milhares lutam Pela sua própria vida No momento Em que você reza Você sequer faz Uma oração Para aqueles Que são da sua família E que estão em dificuldade Pois O seu chamado Hoje É para que você Se torne uma intercessora Para que você Fixe o seu olhar Longe de você Mesma Pois Não há nada De errado Na sua vida Está tudo muito Bem organizado Mas os outros Precisam de você Na hora que você Se tornar uma intercessora Como Deus quer Pelas intenções Desses Que estão necessitados Na sua própria família A depressão Passará Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Sueli Que é do Rio de Janeiro Tem cinquenta e poucos anos E Sueli Vincula A sua felicidade A ter Um companheiro Por conta De uma grande desilusão Que teve No passado O Senhor Está lhe dizendo Que enquanto Houver esse vínculo Esse companheiro Jamais chegará Pois A sua felicidade Deve estar Dentro de você Nas coisas Que você já conquistou E não foram poucas E também No seu relacionamento Com Deus Mas um relacionamento Sem interesse Não para receber Algum marido Mas sim Para louvar E receber Amor do Senhor E aí sim A sua vida Se transformará Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Renata Câmara Está dizendo Que no momento O seu objetivo Profissional Está adiado Mas isso Não significa Que Deus Está negando A graça Apenas que você Deve aprender O dom Da paciência Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo Para Nair Que é de Porto Alegre Bairro de Petrópolis Porto Alegre Está dizendo Nair O seu filho Não se perdeu Apenas há um momento De tristeza Por uma derrota Por uma incapacidade Que ele pensa ter Mas que na realidade Foi para o bem dele Essa derrota Foi para o bem dele E em poucos meses Ele verá Que foi providencial E tudo se transformará Portanto não deixe Que a tristeza Abale o seu coração De mãe Tudo está Como deveria estar Segundo o plano De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Jerônimo Está dizendo para Bruna Palieri Que é da cidade De Caçador Está dizendo Bruna calma Você Emenda relacionamento Em cima de relacionamento E tem desilusão Em cima de desilusão Seu coração Sangra e sangra E não tem tempo De se curar Por isso Não há como Um relacionamento Funcionar Afinal de contas Você mal teve tempo De processar Os fracassos Os sucessos E o momento É de ficar só Deus te pede Este ano Para que você Coloque o seu coração No lugar A sua cabeça No lugar E ordene a sua vida E aí sim A partir do outro ano Você poderá Ter a alegria Que você deseja Formando a sua família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém São Jerônimo está dizendo Para Pedro Jesus Que mora em Bom Jesus Está lhe dizendo o seguinte Tenha paciência Os negócios Que você deseja Firmar Estão por vir Mas não será Neste ano Mantenha-se No trabalho Que você tem Guarde por um tempo Esses planos Que você tem E faça com que Esses planos Amadureçam Porque necessitam De ajustes E é este tempo Que você tem O tempo Para ajustá-los Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Perdão São Jerônimo Está dizendo Para Patrícia Costa Que é de Curitiba Tenha paciência O seu pai Ficará curado Sairá um pouco Debilitado E necessitará De um bom período De fisioterapia Mas ele vencerá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Enrolando né Quinto mistério Quinto mistério Nós contemplamos A crucifixão Do Senhor Vamos cantar Para o Senhor São momentos em que Nós podemos meditar A respeito da crucifixão Do Senhor Até nos nossos Lares De noite Fecha os seus olhos Fica em silêncio Se você gosta De se sentar Se sente Se gosta De se ajoelhar Se ajoelhe E aí você fecha Os seus olhos Imagina que você Está lá no alto Do Golgotha Você está lá Na montanha Com ele No alto Onde ele foi crucificado Imagine-se aos pés Da cruz E aí é só você E ele Olhe para os olhos Dele Imagine que ele Está olhando Para os seus olhos E fique em silêncio Um tempo E depois de um tempo Você começa A transferir Para os pés Da cruz Colar mesmo Os pés da cruz Onde ele está Todo o seu sofrimento Todas as suas dificuldades E imagina que o sangue Do Senhor Que escorre Toca tudo isso E transforma Com uma luz Belíssima Aproveite Essas preciosas horas Na presença do Senhor Queira estar Na presença dele Mesmo da sua casa Mesmo com distanciamento Social Isso é possível Porque Deus está Em todos os lugares Está na sua casa também Preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão deliciosa De minha alma com a luz E os cuidados deste mundo Nunca podem me abalar Nunca podem me abalar Pois é Ele o meu abrigo Nele posso confiar Ele vive Ele vive E presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa oh minha alma Em Jesus vai repousar Vitaliza Reanima Cria forças pra lutar E Ele é o vencedor E a vitória quer te dar Mas te pede crer somente Que em socorro Ele virá Ele vive Ele vive Ele vive E presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Agora fecha Agora fecha seus olhos E pede tudo o que você quer pra Ele Tudo, tudo o que você precisa E mais uns presentes Vai lá, fecha seus olhos Senhor nosso Deus Estamos aqui aos seus pés Olha quantos pedidos De quantos filhos necessitados Dá-nos as suas graças Hoje pela intercessão Da Virgem Maria Pela intercessão de São Jerônimo Dos nossos anjos da guarda Também Dá-nos Senhor Esse presente Nessa quaresma Quinto mistério A crucificação do Senhor Dá-nos Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor crucificado Dá-nos pelo amor Que Jesus demonstrou E pelo sacrifício na cruz Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós para damos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua oração, pelo seu carinho. Obrigado aí pelo super chat, stickers, o apoio ao canal. Muito obrigado a todos aí pela presença. Já sabe, se você gostou, deixa um gostei. Tem que sair aqui do chat e apertar na mãozinha no gostei. Compartilha esse vídeo com os amigos. E se você gostou, mas ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque é gratuito. Nós temos muita oração aqui no canal. Tenho certeza de que você vai gostar. E se você já é inscrito aqui no canal e quer se tornar membro, basta clicar aí na tua tela Seja Membro. Então, aqui embaixo no link Seja Membro, que eu deixei aqui na descrição do vídeo. ou então lá na aba da comunidade do meu canal. Tem lá o link também para ser membro, tá bom? Muito obrigado pela companhia, pela oração. Seguimos firmes na nossa quaresma, concentrados, com sacrifício, penitência, oração, esmola, caridade, etc, etc. Estamos firmes no caminho do Senhor. Um forte abraço, obrigado aí pela oração.